As crianças não sabem dos perigos do trânsito. Muitas saem pra brincar na rua e sofrem acidentes. Temos que mudar isso. Podemos deixá-las dormindo até que cresçam. E se todas as casas fossem feitas de doces? Elas não iriam querer sair. Pra que tudo isso? É só brincar em lugares seguros e ter sempre um adulto por perto. E correr pra rua atrás de bola nem pensar. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito.